É construída durante esse relacionamento que supera todas as adversidades, e que existe constância. Talvez essa seja uma das virtudes mais difíceis de serem encontradas nos dias de hoje, porque o mundo está em constante movimento. Isso significa que é muito difícil uma pessoa manter relacionamentos duradouros nesse tempo, porque as pessoas estão constantemente mudando de um lugar para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. E assim os relacionamentos são frágeis, são líquidos. A pouca consciência dessa lealdade, não aconteça o que acontecer, não importa, estamos juntos. Davi conseguiu construir isso nesse grupo de soldados, nesses lugares. Esse relacionamento que venceu e suportou as pressões da guerra, as pressões das percepções, as pressões do tempo, o relacionamento que perdurou. A ponto de Davi sentir sede e soltar dizer, estamos juntos, é água, eu vou lá. Davi colocou isso, ele não pode estar brincando. Vamos até o destacamento dos filisteus e nós vamos tirar a água do poço de Belém. Lealdade é construída com o tempo, depende de tempo para ser formado no coração. Outra característica desse soldado de Davi era a coragem. Coragem para sair daqui e ir até o estado inimigo para tirar a água do poço. E a lealdade é uma virtude construída dentro dos relacionamentos. A coragem é uma virtude construída dentro das experiências das intensidades. Nós vencemos, ganhamos aqui, a gente consegue coragem para dar mais um passo. E aí a gente conseguiu vencer, a gente tem coragem para avançar mais adiante. Ela é construída a partir dos sucessos que temos enquanto estamos juntos. E Davi, o exército que ele foi construindo, conseguiu conquistar essa virtude da coragem a partir das expedições bem-sucedidas que eles tiveram no decorrer da história deles. Mas é claro, para que a coragem seja construída, a gente precisa colocar o pé de parto para fora do parto, não é verdade? Precisamos ousar, precisamos partir, precisamos acreditar que Deus vai estar conosco para darmos esses passos e assim construímos a coragem dentro de nós, de dar passos cada vez mais ousados. E o terceiro princípio que foi construído aqui nesse grupo de Davi foi o temor do Senhor. E Davi mostra isso quando eles trazem a água da vida. E Davi diz assim, eu, beber essa água, que custou o sangue de cada um de vocês, eu não teria coragem de fazer isso. E ele jogou a água como oferta ao Senhor e disse que o Senhor receba. Porque esse ato aí não pode ter a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Que o Senhor receba esse ato de sacrifício de vocês. Eu tenho o temor do Senhor para brincar com a vida de vocês. Que o Senhor receba. Davi não batendo no peito e disse assim, eu, ele disse, não. Senhor, recebe, recebe esse ato de sacrifício. Recebe esse ato de sacrifício. São virtudes que, que cabe a nós, buscar de uma ou de outra maneira, construir as pessoas que estão à nossa volta. Isso é que é de nós, tendo com essas pessoas, não somente o tempo, mas essa escolha, para mostrarmos para essas pessoas que estamos com elas, com elas, acontece o que acontecer, custa o que custar. E elas podem contar conosco, e nós podemos contar com elas. No sol, na chuva, independentemente da situação. A coragem é construída a partir desses nossos passos, em direção à nossa missão. À medida que vencemos, damos o primeiro passo, vencemos o segundo passo e vencemos. A coragem é construída no coração de todos. Nós podemos dar mãos mais altas. Glória a Deus, aleluia. Pensar pequeno, vou ser uma frase, pensa pequena, pensa grande e... Pensa grande, começa pequeno e... Seja profundo. Nós vamos chegar lá, mas existe um passo por causa da Deus para chegarmos lá. E cada vitória precisa ser contada, precisa ser celebrada, já que a coragem começa a ser construída no coração de todos. E, sobretudo, o terror do Senhor. Aleluia. Entendamos que Ele é o princípio, o fim, a razão. Glória a Ele. Os novos sacrifícios são por causa dEle. Foi exatamente isso que foi construído nesse sistema de caverna. No coração desses homens que vieram até Davi e com quem Davi pôde se relacionar. E eles compartilharam a vida uns com os outros. E a coragem e a lealdade do devolvo que o Senhor foram nascendo no coração de todos. E a minha oração é para que Deus nos ajude a influenciar, assim, a vida das pessoas que estiverem ao nosso lado. E construamos esse tipo de relacionamento. E que Deus nos ajude a exercer essa influência, seja na vida dos nossos filhos, seja na vida dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos colegas de trabalho do povo. Consumir esses princípios. Por causa desses princípios. Quando eles saiam à guerra, eles tinham a certeza de que não estariam sozinhos. Alguém estaria ali na retaguarda para cuidar deles e para proteger eles. Quando eu saio para a segurança, ninguém vai me abandonar no campo. Ninguém vai me deixar para trás. Ninguém vai tirar as costas para mim. O Senhor está na frente. E esses princípios foram construídos dentro desse relacionamento. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite. E que nos faça ter a visão para a construção, para a formação desse povo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que eles cantassem quem pode livrar. O Senhor é o Senhor. Amém. Quem pode livrar com o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Ele pode livrar com o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim O Senhor esteveu sua mão para mim E me deu a vitória.